Isso faz com que o estado do Paraná atinja o status dentro do Brasil de um estado que investe em ciência e tecnologia, investe em ensino superior e acima de tudo apoia os investimentos nessa área, não só nas universidades estaduais mas também no sistema federal, no sistema comunitário. É o Paraná dando a demonstração que ciência, tecnologia, educação e ensino superior é prioridade no nosso estado. É através dessas pesquisas que se traz produtos agregados ou novas descobertas que vão dar formação de produtos com valores agregados que vão trazer riquezas ao município, ao estado e ao país. Então acreditar que investir em ciência e tecnologia é a semente da governabilidade isso deve trazer dinheiro para que os governadores possam com tranquilidade apoiar a saúde, a educação, o transporte e moradia que são as necessidades e a obrigação do estado. Nenhum país se desenvolve, nenhum país alcança patamares de bem-estar social elevados sem a pesquisa. Então o lançamento hoje dos editais da Fundação Araucária tem que ser comemorada. Mas também tem que ser comemorada porque a Fundação Araucária, sob essa gestão, tem tido a capacidade de multiplicar os recursos. O que, por exemplo, no ano passado praticamente triplicou o valor inicial para financiar as pesquisas. Obrigado.